O HELLBOY O HELLBOY OI Foi você que fez esse barulho, não foi? Foi a cadeira arrastando aqui Botei pro instituto talk Vocês acham que foi um peido ou foi a cadeira arrastando, galera? PEDO 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 HELLBOY Acho que foi a cadeira arrastando Respira fundo com a boca fechada Ativar o microfone? É, eu quero que você Quero ouvir você respirando Esse peidou, pelo menos vai cheirar o peido Nice